. 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 O grupo é LVA99 Oficial O link tá aqui na descrição do vídeo, beleza? Tem vários manos já tão lá Se quiser divulgar seu canal Já pode entrar no grupo lá, já entra divulgando, fechou? O grupo é aberto pra todo mundo Todo mundo crescer e vamos com tudo Eu acho que eu vim pro lugar errado, hein, velho Mas vou por aqui mesmo Já ia entrar pro lado errado lá Como você é burro Como eu tava dizendo, rapaziada O grupo que eu criei aí O grupo do canal Todo mundo pode entrar, divulgar seu canal, beleza? Os manos lá são tudo Tudo de rocha, tudo inscrito fiel Você entra lá, divulga seu canal, beleza? A rapaziada vai se inscrever E cada um vai um ajudando o outro Retribuindo pro outro e vamos crescendo, moçada Que é desse jeito que nós crescemos, fechou? Rapaziada, não se esquece de se inscrever no canal dos parceiros Tá na descrição aí, beleza? Já tava esquecendo de avisar Tem uns mano aí, fechou? Próximo vídeo que eu vou mandar de salve Vai ter salve pra todo mundo, rapaziada Tem um vídeo anterior que eu fiz o salve aí Eu não dei salve pra todo mundo Porque como já era muita gente E tinha muita gente que não tava sabendo Então, agora, rapaziada Se você quiser salve no próximo vídeo que eu vou fazer Que vai ser semana que vem, rapaziada Você já deixa aí no comentário aí NVA99 quero salve E vamos com tudo Vamos entrar aqui Já volto com vocês aí, moçada Voltei, rapaziada Tô saindo aqui do mercado aqui Passei aqui rapidinho pra ver um negócio aqui Já resolvi Já estamos vazando também E vamos com tudo Daquele jeito Não se esquecendo Já vai deixando o like aí no vídeo, beleza? É verdade Se puder compartilhar com os amigos aí Vamos com tudo É, rapaziada Hoje tá Hoje o treino tá fora Tá corrido Graças a vocês o canal tá crescendo Tamo quase batendo 1300 inscritos É verdade Falta muito pouco Falta muito pouco mesmo, rapaziada Ah, moleque Eu vejo o turbozinho daquele ali Eu já fico doido Tô providenciando o turbozinho Pra 99 aqui Vamos ver como é que vai ficar depois Se tudo der certo Até mês que vem eu consigo um Quase que não dou como de virar Eita porra É isso aí, rapaziada Vou ficando por aqui, beleza? NVA 99 de Paraná Mais um videozão Daquele jeito pesado Já se inscreve aqui no canal Já se inscreve no canal dos parceiros Tá na descrição o link aí, fechou? E vamos com tudo, moçada Valeu, valeu, valeu Fui! E vamos com tudo, moçada 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 E vamos com tudo, moçada